A Royal, ela fez... Da última vez que você veio pra cá, se eu não me engano, a Royal deu uma evoluída legal. Eu, na minha opinião, e eu sempre fui crítico da Royal, independente de ser patrocinado pela concessionária de Campinas, eu sempre fui um crítico. E eu vi que o ano de 2022 foi um ano que eles resolveram muitos problemas, principalmente com a Himalaya. Eu não sei se você já soube, mas eu vou te falar, eles já mudaram o corpo de injeção pra 2023, da Himalaya. Então colocaram o corpo de injeção novo. Pois é, mudaram, colocaram o corpo de injeção novo. A ECU é nova. Problemas que tinha na 2020, eu tive a 2020, eles atualizaram, fizeram o remapeamento. Eu queria saber o que você tem visto de positivo, de negativo no IBM em relação a Royal. O que você tem visto nesse ano de 2022? Porque o passado, a gente sabe que era muito BO, muito problema. Mas o que você viu de 2022? Da Royal Infield. E eles cresceram, eles passaram de 10 mil unidades vendidas, até fiquei surpreso. Preciso expandir mais, mas eu queria saber de você, o que você está achando da Royal, agora, depois de 5 anos de Brasil? Ó, em modelos, né? A linha 650 é sensacional. Qualquer uma das 650 ali, nunca tivemos problema. Eu tenho dois clientes, que a gente chama eles, e eles são mesmo dois cupins de aço. Um deles aí, catou a dele, foi até o Paraguai e voltou, foi fazer um bate e volta rapidinho aí, pra ver como é que era o comportamento dela. Então a gente está acompanhando essas 650, sensacional. A Himalayan teve uns problemas, todo mundo sabe, eles pesquisaram, eles arrumaram, vários clientes nossos, hoje, começaram a comprar a Himalayan pra fugir de roubo, começaram a rolar. Foi aquele, puta, arrumaram o problema, todo mundo está comprando, começaram a roubar. Então, nesse ponto negativo. O que eu menos gostei da marca, agora nós vamos falar, o que eu menos gostei da marca, eu tenho que pedir peça por e-mail, Chico. Eu mando um e-mail, cliente na minha frente, me cruza o braço. Reza pra alguém ler. Os caras não respondem. Depois de algumas horas, o cliente foi embora, vem a resposta. Daí ela responde uma coisa que você não perguntou. Aí você tem que replicar. E três dias depois, tá difícil, o departamento peça deles. Tá extremamente difícil. Mas vocês falam, você fala diretamente com a Royal do Brasil ou com o concessionário? Concessionário. Entendi. Eu só posso comprar de concessionário, eu não conseguiria comprar porque eu não tenho código de concessionário. então eu tenho que comprar de concessionário. Eles não davam 1% de desconto pra CNPJ até eu falar que, pô, isso não existe, eu vou pôr no YouTube. Como é que eu, CNPJ, vou pagar o preço que o cliente paga, eu me desloco, eu pago o motoboy, então eu faço o quê? Eu pago pra trabalhar? Isso não existe. Aí me deram uns 5% de desconto, às vezes. Às vezes vem o preço cheio, quando a gente não checa. Então, o departamento peças tá forçando a gente a não meter a mão na Royal. Caramba, velho. É péssimo pra eles. E parece que... O cliente chega com o Royal e fala, mano, mas é proposital, é pra amarrar os caras na concessionária. Porém, eles não estão com toda essa assistência técnica qualificada pra assumir o Brasil inteiro, né? Então, eu sou um dos caras que já tô dando ordem lá na oficina e fala, mano, liga uma vez, se não tiver, já nega o serviço. Então, é cliente que vai ficar órfão, eu tenho fila de espera de manutenção. Eu vou deixar de atender eles porque eu não quero ter dor de cabeça, não me vale a dor de cabeça pra comprar uma peça. Caramba, isso eu não sabia. E você deveria ter acesso direto ao Royal Brasil, né? E não a... Deveria ter acesso e o WhatsApp do vendedor, como são todas as concessionárias que eu trabalho, o meu sócio, ele tem o WhatsApp direto no bolso do cara. A gente compra a peça lá, meu, sem parar. Então, é preciso disso, 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 tá liberado, fiz o Pix, libera lá pra mim, meu motoboy já tá aí na frente e corre. Então, eles dificultaram de um jeito que eu já tô parando de mexer. Eu faço troca de óleo, faço isso aqui, mas manutenção já não vale a pena pra mim.